Muito boa tarde a todos, todos presentes, telespectadores que nos acompanham agora pelo Facebook, pelo Canal 4 Legislativo e a todos presentes. Muito obrigada pela presença de vocês. Nós vamos falar de um assunto que eu adoro, né gente? Quando fala de futebol, tô eu aqui arrepiada. Trabalhei muito tempo como bandeirinha, assistente árbitra no futebol amador Taubaté. Gosto muito de futebol, sou São Paulina, segue o líder, segue o líder. É, gente, gente, foi tão difícil a gente conseguir chegar nesse ponto, agora tem que vibrar. Deixa a gente, deixa a gente. E eu queria então ler aqui a respeito dessas meninas maravilhosas, sabe? A mulher, ela foi tomando cada espaço na sociedade e no futebol não seria diferente, né? Estão se tornando aí maravilhosas, com toda a sua classe, delicadeza no campo faz as coisas acontecerem de uma maneira extraordinária. Tendo em visto a conquista inédita da equipe de futebol feminino Taubaté no mês de junho de 2018, onde se classificou para disputar a próxima edição do Campeonato Brasileiro da série A2, a ser realizado no ano de 2019, após ter ficado na quarta posição do grupo 2 do Campeonato Paulista em 2018. Considerando a história do futebol feminino de Taubaté, que começou em 1998, com o projeto apresentado pelo senhor Arismar Costa, então presidente do Esporte Clube Taubaté, para desenvolver a modalidade feminina de futebol dentro do clube para disputar competições na região. No ano de 2000, o time entrou na disputa do Campeonato Estadual e vem conquistando diversos títulos em diversas competições. Além do trabalho com o time profissional, o futebol feminino de Taubaté também desenvolve um trabalho de base, abrindo portas para as jovens que sonham em se tornar jogadoras. As atletas do time adulto auxiliam nos treinamentos das jovens, fazendo um importante trabalho de integração com as futuras jogadoras que irão representar a nossa cidade nas competições. Frutificando em três medalhas de ouro nos jogos abertos da juventude, uma das principais competições das categorias de base no país. Os profissionais que compõem o time feminino de futebol de Taubaté é a goleira Yolanda, as laterais Evelyn, Franciele e Mariana, a zagueira Érica, Tatá e Onara, as atacantes Milena, Carioca, Rafaela, Ariel, Lorena e Carol. Ainda a comissão técnica formada pelo gerente Armando Dias Gonçalves, o coordenador Arismar Costa, o treinador Arismar Júnior e o preparador físico André Loyola, analista do desempenho Vilmar Duarte, o fisioterapeuta e massoterapeuta Nerito Bailon e assessor de imprensa Rafael Citro. Gente, primeiramente eu queria dizer aos nobres pares, vereadores presentes nessa casa, que nós precisamos ter um olhar muito carinhoso para o futebol feminino de Taubaté. Eu acompanho o trabalho das meninas, eu já fui assistir treino das meninas, minha irmã inclusive jogou uma época, né Arismar? Cadê o Arismar que eu não tô vendo? O Arismar tá por aí? Tá? Ah, tá lá no cantinho. A minha irmã também já participou com eles, jogou e eu pude ir em alguns treinamentos, é muita dedicação da parte do Arismar, do Arismar Júnior e de toda essa equipe técnica. A maneira que vocês acreditam nas situações mais difíceis, menos recurso possível, vocês não desistiram nenhum momento dessas meninas. Se vocês estão alcançando e chegando ao patamar que vocês estão chegando, é por mérito de vocês, é por categoria, classe ou futebol que vocês têm no pé, mas principalmente por esses líderes que não desistem de vocês. Eu fui procurada pelo Arismar no ano passado para que a gente pudesse encaminhar uma emenda para comprar materiais para vocês. As meninas estavam precisando de chuteira, meião, teve um momento que elas moraram ali no campo da CTI, debaixo da escadaria, passaram um sufoco, mas têm alcançado o espaço delas de uma maneira absurda. Eu quero me disponibilizar novamente para esse ano para que a gente aumente o recurso de verba para vocês, para a gente poder ajudar nas viagens e peço aos vereadores presentes, vereador Dentinho, vereador Bob, vereador Neneca, presidente Nunes Coelho, o seu Pedro que agora está fazendo parte da nossa equipe, fião, que vocês também olhem com carinho, com a emenda impositiva de vocês para que a gente possa fortalecer esse time porque essas meninas precisam do nosso respeito. Elas têm lutado incansavelmente, tem mulheres no meio, gente, que tem família, que tem casa, que tem que lavar roupa ainda e está lá, se dedicando, lutando e fazendo a diferença no futebol. Elas subiram e eu quero deixar aqui o meu respeito, tá? A minha admiração e todo o meu parabéns e carinho me colocando à disposição para estar com vocês nessa luta, tá? Meus parabéns. Convido o homenageado para vir aqui na frente da mesa para receber homenagem das mãos da vereadora Vivida Rádio. As meninas jogadoras podem posicionar aqui na mesa, na porta para entrar, para fazer foto aqui. A Vivi está convidando vocês para entrar aqui, para fazer foto aqui. Com essas camisas bonitas aí, hein? Quem é a camisa nova aí, hein? Tá aí? Ó, parabéns. Gostou com a camisa nova, velho? Ó, velho. Ó, velho. Gostou com a camisa nova, velho? Gostou com a camisa nova, velho? Obrigado. 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 Convido o treinador para que possam fazer aí os seus agradecimentos. Seu presidente, pela ordem, vereador Nunes, eu só quero deixar registrado na casa que eu pedi para trocar de horário com a vereadora Graça. Então, eu vou falar no lugar da vereadora Graça e a Graça irá falar no meu lugar. Só para deixar esse registro na casa. Obrigado, seu presidente. Obrigado. Bom, os agradecimentos são tantos que eu tenho certeza que eu vou esquecer de agradecer alguém, porque a história é muito longa. São muitos anos de luta, então nós vamos começar pela hierarquia, né? Sempre agradecendo a Deus por essa oportunidade de nos dar a benção de conseguir fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. Agradecer a minha família, a minha esposa. Agradecer a Prefeitura Municipal Tabaté, através da Secretaria, quando chegou e no que se transformou hoje é um trabalho muito sério e compromissado. Agradecer, claro, as minhas atletas. Sem essas guerreiras, nada disso seria possível. A guerra é delas. A minha comissão técnica, que são meus amigos. Amigos de ir em casa e de conhecer a minha família. E deixo aqui, por último, o nosso maior guerreiro. O agradecimento ao Alismar, meu pai. São 21 anos na frente desse projeto. São 21 anos de dedicação, que muitos não conhecem, mas que vai além das quatro linhas. É um trabalho sensacional. Enfim, me perdoem aqueles que eu esqueci, mas está dentro do meu coração. É... Não é muito fácil falar, porque a emoção toma conta quando a gente fala aquilo que nós amamos. É... Eu dedico mais parte à minha profissão do que brincar com meu filho. Mas eu sei que isso é o fruto que ele possa lá na frente colher junto comigo. Assim como eu colho o trabalho do meu pai, que começou há anos atrás. Mas, meninas, esse momento de vocês... É... Dentro do vestiário é muito mais fácil do que aqui. Mas, nesse momento de vocês, nós sabemos o quanto vocês são cobradas. O quanto vocês são compromissadas. E hoje nós colhemos frutos. Nós começamos um trabalho simples, singelo, de apenas acolher as meninas para que elas não fiquem na rua. Nós começamos um trabalho onde nós queríamos apenas que elas não estivessem fazendo coisa errada. E esse trabalho foi crescendo com paixão, com amor e muita dedicação. E nós começamos a jogar entre os nossos... Deixa eu ver o tempo. Nós começamos a jogar entre os melhores do Brasil. E hoje nós somos, sim, um dos melhores do Brasil. Se alguns acham que são grandes, porque não conhecem a nossa trajetória, não conhecem aquilo que nós lutamos e com o amor que nós nos dedicamos a isso daí. E hoje nós, além de conseguir a vaga do Campeonato Brasileiro, além de conseguir a vaga, a classificação para a segunda fase, nós classificamos ontem numa guerra em que eu chorei de felicidade em ir para a semifinal de um Campeonato Paulista. Hoje nós somos um dos quatro principais do estado, que com certeza é um dos cinco, seis do Brasil. Isso é com muito fruto. E eu queria aqui pedir aos amigos aqui que continuem acreditando nesse trabalho. Que primeiro tirar a criança da rua é o primeiro passo para que ela possa chegar a depender do esporte e a viver do esporte. Hoje o futebol mais, vocês sabem mais do que muitos, o quanto o esporte tira da rua e o quanto o esporte faz a pessoa feliz. Hoje, esse mês, nós combatemos o combate ao suicídio. Eu li isso e o fim de semana eu tive um garoto que eu acompanhei que foi meu aluno que se suicidou e eu conheço ele desde pequenininho. E eu sei o quanto o futebol é muito importante para que isso não aconteça. Os meus agradecimentos ficam um pouco por aqui, mas eu queria, meninas, parabéns. Essa luta é nossa. É vocês quem guerreiam lá dentro. Pais, muito obrigado. Dá mais só um minutinho? Tá aí. Pais, muito obrigado pela presença de vocês, pelo apoio que vocês nos dão fora de campo. Uma salva de palmas. Salva até o futebol feminino. Vocês merecem. Obrigado a todos pelo espaço, Vivi. Sensacional. Muito obrigado pelo espaço. Continuem conosco muito, muito tempo nessa trajetória. Parabéns aí. Tchau, tchau.